Fala galera, tudo bem? Bom, hoje aqui mais um vídeo do canal Apple Tech E antes de iniciar o vídeo, gostaria de agradecer a todo mundo que está inscrito no canal Todo mundo que deu seu like, todo mundo que compartilhou o vídeo Quem não é inscrito, se inscreve aí, ativa as notificações Para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal Apple Tech Hoje eu vou dar uma dica sobre como você cortar ou editar um vídeo Que você gravou, ficou muito longo e você gostaria de enviar aí nas redes sociais Às vezes a gente quer enviar um pequeno vídeo que a gente gravou Só que ele está muito longo ali e você quer editar e tem que baixar vários aplicativos para testar O iPhone tem um aplicativo próprio para isso Ele também faz parte do iMovie, mas não é um iMovie É um aplicativo próprio para editar Eu vou mostrar como que funciona A primeira coisa que você tem que fazer é achar o vídeo que você quer editar Eu tenho vários vídeos aqui, então eu vou pegar aqui o último que eu fiz exatamente para isso É um vídeo um pouquinho longo Ele tem aqui, acho que um minuto Enfim, vamos supor que eu quero só 10 segundos desse vídeo Então o que eu vou fazer Eu vou clicar aqui em editar E aí tem uma linha aqui do tempo Que eu posso girar para cá Ou girar para cá Olha só Ok, eu quero cortar e eu quero somente essa parte Eu quero só essa parte 10 segundos Acho que dá uns 10 segundos mais ou menos Então eu clico aqui em OK Salvar como novo clipe Salvei como novo clipe Salvando o vídeo Legal E aí agora eu tenho o vídeo de 8 segundos E meu vídeo original Que é Acho que de 1 minuto Alguma coisa assim Eu tenho esse que é rápido 8 segundos E eu tenho o outro que é bem maior Ele tem 1 minuto E aí eu tenho dois vídeos agora E eu posso enviar esse pelo WhatsApp para quem eu quiser Ok? Essa ferramenta de edição Ele tem algumas outras edições Só que você precisa baixar o aplicativo do iMove Ok? Mas para cortar um vídeo Você consegue somente com essa ferramenta direta ali Do vídeo Do iPhone É só clicar aqui em editar E aí você tem essa ferramenta para ir cortando Selecionar a melhor parte do seu vídeo Tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado É uma dica simples aí De como cortar o vídeo Para ele ficar bem menor Um vídeo grande Mas se você quiser pegar um trechinho Só de um vídeo de 50 minutos Você consegue E aí você envia aí para quem você quiser Tá bom? Muito obrigado por ter assistido Se inscreve no canal Dê seu like aí E até o próximo vídeo Valeu!